Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo do canal PANDI. Você que não está inscrito ainda, se inscreva, tem interesse em saber sobre o panopropitarismo e diabetes insípidos, sobre as doenças raras, tem alguém na família, tem um amigo, é um bom local para você obter informações. Não são informações científicas, sempre, algumas vezes sim a gente traz informações científicas, mas a maioria das vezes é relato de vida, de pessoas que convivem com essas doenças, de pessoas que convivem com quem tem doença rara. Eu vim aqui para te falar que amanhã, dia 29 de fevereiro, é o nosso dia, é o dia das pessoas com doenças raras. Dia 29 só acontece de quatro em quatro anos, por isso foi escolhido. Ele só vem, não é um dia comum, só aparece nos anos bissextos e o ano bissexto também é considerado um ano raro. Então, eu vim aqui propor para você que demonstre toda a sua raridade, sendo generoso, tendo empatia, compaixão por essas pessoas, por nós todos que sofremos com doenças raras, sofremos um descaso muito grande do governo, das faltas de políticas públicas, da sociedade civil e até da médica, porque, por ser incomum, elas não trazem muito lucro. Então, o investimento em pesquisa é muito pouco, o investimento da indústria farmacêutica é muito pouco, a medicação, sempre que você vai falar, alguém está com doença rara, você ouve falar que a medicação é de alto custo, por causa disso, porque a oferta vai de acordo com a demanda e a demanda não é tão grande, mas os dados estão aí e esses dados são oficiais, só no Brasil são 13 milhões de pessoas com doenças raras, entre, né, dividido em mais de oito, seis a oito mil doenças diferentes. E a gente não tem um dado, assim, específico, quantas têm a pan-hipopetitarismo, quantos têm a diabetes insípidos, quantos têm a mucopoliossacaridose, mas a gente tem esse dado global aí, que, juntando, não é pouca gente, né, 300 milhões de pessoas no mundo têm doenças raras e a campanha desse ano foi uma campanha muito bonita, muito colorida, a gente tentou colorir o mundo com as nossas cores e algumas pessoas demonstraram seu apoio às doenças raras, pintando o rosto e mostrando também o lado que não é só tristeza, né, a gente tem que levar um pouco de alegria. As pessoas raras, elas carregam, né, esperança, elas carregam alegria e eu acho que esse foi o motivo da campanha, tentar chamar atenção também com as fotos coloridas, os vídeos coloridos, porque visibilidade nesse ambiente raro é vida. Uma das primeiras palestras que eu fui sobre doenças raras falavam muito sobre isso e às vezes eu nem entendia, mas hoje eu sei que visibilidade realmente é vida, a gente precisa de mais visibilidade para poder ter um melhor tratamento, uma melhor qualidade de vida e para a gente aumentar a visibilidade é preciso que todo mundo esteja engajado, não só quem tem, quem convive com quem tem, mas você aí que não tem nenhuma doença, mas tem empatia, tem esse dom raro, divulgando essas informações, né, tem um amigo médico, fala com ele, ninguém tá livre, a maioria das pessoas acha que doença rara só vem genético, hereditário, nada. Eu tinha até os 51 anos, não tinha nenhuma doença, fiz uma cirurgia para retirada de macrotenoma e adquirir duas doenças raras. Então, ela pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer idade, em qualquer momento da vida. Por isso, eu acho que vale a pena, né, esse apoio de quem não tem, esse contato, até de quem não tem a doença, com essas informações, para que a gente tenha um mundo melhor, com pessoas melhores e médicos melhores, mais bem informados. É triste demais a gente chegar no hospital e não ser nem tratado, né, porque as pessoas não sabem e não tem interesse em saber sobre a sua doença, porque aquilo não é lucrativo. Eu deixo aqui, então, esse apelo para vocês. Você tem de hoje até amanhã, né, esse ano, e, tô brincando, tem todos os dias do ano, tem todos os anos, para demonstrar seu apoio e, para falar com um amigo, pelo menos, sobre doenças raras. Vamos fazer esse desafio? Vamos fazer essa mobilização? Vamos melhorar o mundo. Beijo, fica com Deus.